Obrigado. Obrigado. I'm sorry, my name is Anil sir. Who would you think of the fruit that you eat when you have eaten? A success. Nana ji? Hello? My question of Taurani is your friend. Is it not a sensible actor? You think you should. I don't want this a bit in there too. Se você quiser fazer um sessibilista, se você quiser fazer um sessibilista, se você quiser fazer um sessibilista, se você quiser fazer um sessibilista? Não, não é um sessibilista. Se você quiser fazer um sessibilista, se eu quiser um sessibilista. Ok, mas você acha que fica mais difícil? Claro, claro. Eu já estou fazendo filmes de action. É o que ele chama, porque meu caráter no filme é muito metrosexual. Mas é muito mais legal. Mas é muito legal. Você vai ver um sessibilista metrosexual que se você quiser. Então, é muito legal. Salman, após o seu lado, Justin, aqui. Salman, o filme de RACE 3 coincide com o Jodhpur, que foi lançado. Não, não, não. Você não vai ter que ir para isso, mano. Não, não, eu queria realmente te perguntar o que é a questão. É a questão da questão. Se você tivesse que fazer isso, pode ter certeza. Só pode ter que ir para a frente. Para ter que ir para a frente. Sente o mic. Não, 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 eu não consigo entrar em isso, mano. A questão da questão, não. Se é Jodhpur, não. Se é a jornada de RACE 3, não. Se é a jornada de RACE 3, não é absolutamente. É a jornada de RACE 3, não é. Então, eu vou te dar um vídeo. Ok, bom. Então, eu vou te dar uma pergunta. Você tem que ter pressa sobre você, que muito dinheiro estava em que o filme estava a rindo e o filme, e o que vai acontecer? Did you think that I was going to go on forever? No. Thank you. Sorted. We go back. Seriously. Because I was worried. Thank you. Alright, we just… that gentleman at the back. Peeche, peeche, peeche. Can I ask first? Oh, yeah, sure, okay. Hi. Salman, we heard that, you know, like you were about to team up with Remo for another film, which was a father-daughter story, which was supposed to start after Tube Light. Yeah. So, we heard that, you know, because Tube Light failed at the works office, you didn't want to go into the same genre of an emotional film. Was that… is that true? You guys plan to make that film in the future? So, yeah, I did really badly and Tube Light has done really badly, but it's still done much better than the rest of the films, which I'm really happy. Even though we returned back a lot of money, we had a lot of money to put into Race 3. But that… So, if that you call disaster, then I'm really honored and privileged to be in this position, that… that… that a hundred crore plus films are considered disasters of mine. Thank you so much, madam. How sweet of you. You're welcome. But that… did that affect your decision to work on that film? No. No. So, the decision was that a picture with Martin and Munni. So, now there's another kid. So, let's take a break with the kids and work with the kids. Then the kids will be done and work with the kids. Alright guys, we're going to wrap up. We're just going to do a little photo op right now. Alright guys, we're going to wrap up. I have a little pressure… A little pressure… It's just a little pressure… The pressure has already been, because Abbas Mastan is seven brothers and brothers. These are the ones who 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 meet up to the white carpet. These thoughts are… Um homem em um homem é um homem um homem um Sr. Salman, Sr. Salman, Sr. Hello? Você pode perguntar, seu question. Eu sou o Sr. Ampragast, Sr. Sr. meu question é que vocês têm muito deuses Principalmente não são grandes. Eu também gosto muito deuses. A TV é que a criança morre, a mamãe dizia que o Salman não chegou, então a criança morre lá, onde ela morre. Sir! Isso é... Sir! Isso é um grande... Sir! Eu... Eu... Isso é um grande. Isso é um grande. Sir! Sir, eu quero saber isso. Os seus filhos são tão grandes dentro do mundo. É muito grande. E hoje em dia há um lugar com crianças. Você quer dizer o que você quer dizer? 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 Hein? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não, isso é um lugar. E o que acontece com crianças é muito feliz. E eu acho que todos nós devem ter a stand noção. E a gente pode ter a stop. A SAP. Agora é feita. Como é? Done. Ramesh, ela quer dizer a última pergunta. Quem é a senhora? A senhora? Sim, a senhora. 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 Eu vou dizer a senhora. Os meus caros falam. A senhora. A senhora. A senhora. A senhora. Na senhora. Eu sou a senhora. Não, eu não fiz isso. Saakir, você não se lembra? Não, eu estou muito feliz com o momento de fazer esse filme. Eu me lembro de que, quando eu era dança, meu primeiro filme, o primeiro filme que eu tinha dançado, foi sua primeira primeira, Auzar. Em que eu era o primeiro filme de Salman Sir, eu era um dançador. E um dançador que eu estava dançando na minha vida. Eu estava dançando atrás dele, e eu estou muito feliz hoje em que eu estarei todos aqui, eu estarei dirigindo eles aqui. Eu estou muito importante. Eu não tenho competição com ninguém. Eu estou muito feliz em que eu estarei fazendo isso. Muito obrigado. A história foi muito inspirada para todos nós, e sempre foi. Obrigado. E vamos lá para o final. Ramejji, vocês também gostaram de ir à... PLEASE come Mr Bos, Rajneesh, Shiraz vai... Você sabe que todo mundo está aqui, eu tenho que dizer, o que tipo de shape é esse, mano? Um grande de aplausos para o que ele está olhando. O que a comeback. Não o Bobbi Dio, mas o Bobbi Dio. Ele é... Bobbi da body bomba. Ele está indo pra ele também. Ele está indo para o que ele está indo. Então...